Olá! Nesse sábado, o destaque do Pecuária Forte é a diarreia na pecuária e métodos de prevenção e tratamento com tecnologia Real H. No interior do Paraná, nós vamos conhecer a agropecuária Guapiara, berço do Brangos Guapiara. Quer dizer, dentro de um mês, vamos falar num ótimo pequeno de 100 animais, você perderia 3 bezerros. Exato. Nesse valor que você falou. Exato. Olha o tamanho do prejuízo. Eu acho que paga o tratamento e sobra dinheiro. Poxa vida, e quando a gente trabalha com prevenção, o custo ainda passa a ser muito insignificante, né? Perto do benefício que está trazendo para dentro da propriedade, né? A história é de sucesso do casal de empresários que começou do zero e hoje já possuem 7 lojas agropecuárias. Agora me diz uma coisa, qual que é o segredo para um crescimento, se sair de uma loja e ter 7 lojas, qual que é o segredo para esse sucesso? Eu acho que não é só o segredo da gente, eu acho que tem os parceiros que ajudam a gente, né? Não só a loja entrar em si, mas eu acho que o trabalho que a gente tem com os nossos parceiros que ajuda a desenvolver o nosso trabalho e crescer o ambiente. E ainda, conheça as novas embalagens dos produtos de nutrição Real H. Embalagens muito mais modernas, embalagens muito mais limpas, embalagens que trazem muito mais informação para facilitar a identificação dos produtos para o produtor. Isso e muito mais você acompanha neste sábado às 11 horas pelo horário de Brasília, aqui no Pecuária Forte. Legenda Adriana Zanotto